A tensão foi dada a partida e a Viola em Luarada largou com vários corpos de atraso. Assume a primeira colocação a esfinge prateada, tira um corpo 1 de luz de vantagem para a Beduína Sarge em segundo. A terceira colocada é a Flight at Night, buscando uma recuperação em último, Viola em Luarada. Seta dos últimos 800 metros vai na dianteira esfinge prateada, ela tira um corpo 2, 3 de vantagem para a favorita Beduína Sarge em segundo, a terceira colocada por junto a cerca interna é a Flight at Night, sendo atacada nesse momento pela Viola em Luarada que largou com vários corpos de atraso. Metade da grande curva com o seu joque olhando para trás, a esfinge prateada tem a dianteira, 2 e 3 corpos para a Beduína Sarge indo ao seu encalço. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste primeiro páreo e a tordila esfinge prateada tem a dianteira, um corpo 1 de luz de vantagem para a Beduína Sarge indo para cima dela. Terceira colocada é a Flight at Night com o Viola em Luarada na última posição. Último 150, esfinge prateada se defende dos ataques da Beduína Sarge. Esfinge prateada desde o pulo de partida na dianteira, um corpo de vantagem para a Beduína Sarge em segundo, cruza o desfinal, terceira colocada Flight at Night até a última Viola em Luarada. Anunciamos a vitória de esfinge prateada número 1 com o William Silva. Acertou a pisada a tordilha, conseguiu imprimir seu ritmo, aí está ela passando em primeiro no slow. Um corpo de vantagem sobre a favorita Beduína Sarge, número 5. Em terceiro, enfrentando as mais velhas pela primeira vez, chegou a Flight at Night, número 4. E afastada na última colocação, Viola em Luarada, número 3. Ela que pulou no momento da partida, deu uma empinada e isso acabou afetando no seu desempenho. Vitória para a tordilha esfinge prateada, número 1. Vitória para a próxima Vera, número 3. Vitória para aiqueze Vitória Vitória para a próxima